Sabes por que os lírios são tão lindos? Sabes por que as flores são tão bem? Sabes por que a lua é tão bonita? É pra mostrar que Cristo nos quer bem Não vejo mais o Cristo sepultado Também não vejo Cristo numa cruz Só vejo agora os braços bem abertos Do Salvador, do meu Cristo Jesus Sabes por que o sol brilha tão forte? Sabes por que o mar tá sempre lá? Sabes por que o vento sopra forte? É pra dizer que Cristo quer salvar Não vejo mais o Cristo sepultado Também não vejo Cristo numa cruz Só vejo agora os braços bem abertos Do Salvador, do meu Cristo Jesus Sabes por que a vida é tão bela? Sabes por que eu vivo a sorrir? Sabes por que estou sempre cantando? É porque sei que Cristo ama-me Não vejo mais o Cristo sepultado Também não vejo Cristo numa cruz Só vejo agora os braços bem abertos Do Salvador, do meu Cristo Jesus Do Salvador, do meu Cristo Jesus Do Salvador, do meu Cristo Jesus